Olá, certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse curso Gestão da Inovação. É um curso a princípio, posso te dizer, fundamental, vital, muito importante para sua carreira e para sua vida pessoal, certo? Aqui é muito, esse curso tem muita questão de você ser disruptivo, tem a questão de você ser diferente, de você buscar indiferencial dentro do pilar social e dentro do pilar profissional, certo? Aqui nesse primeiro vídeo, eu vou te apresentar o que nós vamos estudar, eu vou me apresentar, nós vamos conversar brevemente sobre o assunto e no decorrer das aulas a gente conversa mais, tá bom? Então, eu me chamo Paulo, tá bom? Paulo Andres, sou professor universitário, professor de cursos profissionalizantes, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em psicologia organizacional, discente, ou seja, estudante de licenciatura em filosofia, eu vou estar aqui com você hoje, tá? Nesse curso onde o nosso principal objetivo é transformação, trazer e apresentar ferramentas, características, realmente transformadoras para que você saia desse curso, ou então você no decorrer do curso você já tem a percepção, mentalidade, características criativas barra inovadoras, que é algo fundamental e algo que a gente vê no dia a dia, então a gente vê que as empresas elas estão sendo, dentro da essência do negócio, elas são inovadoras. Uber, enfim, Tesla, então são empresas que elas estão transformando o mundo, transformando o conceito de carro, o conceito de transporte, vários, vários, eles estão ditando novas formas de como lidar com determinadas situações na qual nós tínhamos um contato e vamos dizer assim que uma cultura, né? Era algo que era, ah, é desse jeito, sempre vai ser assim, não. Então, chegou, a gente está vivendo uma era da inovação, uma era da criatividade, você tem que entrar junto dessa era para que você embarque junto e possa aproveitar tudo que a inovação pode oferecer para você dentro da carreira, dentro da sua carreira profissional e também na sua vida social, tá bom? Então, dentro desse curso nós vamos conversar sobre ferramentas, planejamento, vamos conversar sobre exemplos de inovação e fazendo análises desses modelos, desses modelos de inovação, tá bom? Vamos conversar sobre criatividade, cultura, liderança, enfim, várias, sempre para o conceito de inovação, encaixando a liderança no processo de inovação, cultura de inovação, planejamento de inovação, tudo sobre a inovação, tá? Então, a gente vai conversar sobre organização, sobre pessoas, sobre sociedade, sobre todos os assuntos necessários e importantes dentro do pilar da inovação, tá bom? Deixa eu ir rapidamente para cá só para te mostrar algo bem importante, tá? Então, assim, mais à frente eu vou te mostrar mais, por exemplo, criatividade barra inovação. Então, aqui nós vamos conversar sobre o âmbito pessoal e sobre o âmbito profissional. Então, o meu principal objetivo, a principal meta nesse curso é realmente te transformar, certo? É fazer com que você entenda a criatividade, a inovação, entenda as suas ferramentas, como utilizá-las e trazer para cá, certo? Para o pessoal, para que você seja um indivíduo diferenciado, certo? Um indivíduo que tem visão, que consegue enxergar e que tem as características e a cultura de inovação, que não enxerga um problema como um mero problema, algo que surgiu ali e precisa ser resolvido. Ou então, um indivíduo acomodado, que está dentro de uma situação de, não, é sempre foi assim, sempre vai ser assim. Isso é o inverso do inovador, né? O inovador sempre busca, ele sempre busca encontrar pontos de melhoria. Por quê? Porque sempre é possível encontrar pontos de melhoria. dentro da administração, nós temos um conceito bem interessante, que é de melhoria contínua, que é justamente nós buscarmos sempre melhorar algo. Implantou algo, uma mudança, implantou, não é se incomodar, é acompanhar, identificar pontos, então, pontos que podem ser melhorados, podem ser pontos de inovação. Então, justamente a melhoria contínua. e também no âmbito profissional, para que você possa aplicar, deixa eu trazer para cá, para que você possa aplicar e ser reconhecido dentro do ambiente organizacional, certo? Então, dentro do, aplicar a inovação no ambiente organizacional. Então, eu não estou, pronto, só vou botar o acento aqui para ficar melhor, para não ter problema, porque não está entrando o acento, ó. Acho que é o programa. Aplicar a inovação no ambiente de trabalho. Então, assim, é... Trazendo essa questão para o âmbito profissional, nós podemos ter como a questão de você ser um indivíduo inovador. As empresas, elas precisam de colaboradores que tenham visão inovadora, que consigam enxergar e encontrar um problema, é ir para cima do problema. Não é não fugir do problema, e sim ver aquele problema como uma oportunidade de melhoria. Porque quando surge um problema, isso significa que algo não está certo, ou algo não está sendo atingido, ou algum processo está com erro. E é justamente aqui que entra o inovador, tá? Entra você. É encontrar os pontos de melhoria para que, de forma uma metáfora, que o trem possa seguir. Que ele não possa descarrilhar lá na frente, certo? É criar o caminho para que chegar no objetivo final, tá bom? Então, esse curso, ele é muito importante, certo? Fica, assiste ele todo, então, só alguns avisos breves. As aulas, normalmente, não passa de seis minutos, tá bom? Porque, justamente, para você focar, para você prestar atenção, que você extrair tudo de bom que tem a oferecer em relação às videoaulas. Porque as videoaulas, elas possam te entregar o melhor conteúdo possível, que você possa ficar comigo aqui até o final, tá bom? Então, no decorrer das aulas, a gente continua conversando, tá bom? Um abraço e até já já que a gente já começa... E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!